Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 23 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Neste momento, escorpião, você se depara com a possibilidade de descobrir obstáculos em seu caminho para abundância, seja no que diz respeito a dinheiro ou relacionamentos amorosos. Você está convidado a expressar seu interesse por essas mensagens por meio de ações específicas, como expressar seu agradecimento. Há uma nova energia interior que os está guiando em uma direção específica. Essa chama interior o levará por um caminho aparentemente diferente, e é crucial lembrar que esses desvios não são perda de tempo. Ouça esses chamados com o coração aberto, mesmo que eles possam levá-lo a experiências que parecem um beco sem saída. O segredo é não ter expectativas específicas e permitir que a vida o guie. A vida está acelerando para você, o que significa que você receberá impulsos e excitação em abundância. Às vezes, você pode se sentir desequilibrado, vivenciando momentos de grande impulso seguidos de desânimo. Isso ocorre porque você está aprendendo a ajustar sua frequência energética. A prática consistente fará com que você se sinta mais confortável em frequências mais altas, mas seja paciente consigo mesmo durante esse processo. Nos momentos de pausa, aproveite para refletir sobre o que aprendeu até agora e a energia que vem emitindo. Lembre-se de que a vida é sua responsabilidade e qualquer conflito ou falta de abundância é um reflexo da energia que você vem projetando. Observe seus pensamentos e decida conscientemente o que você está disposto a tolerar em sua vida. Comece o seu dia com uma doçura divertida, querido escorpião, enquanto a lua de gêmeos manda um beijo para Júpiter. Envie lembranças aos seus companheiros mais adorados, próximos e distantes, e considere reunir seus camaradas para um café da manhã matinal. Se você está com disposição para diversão discreta, sua mente criativa se expande sob a influência de Marte, sendo um bom momento para trabalhar em projetos. Quer você seja um artista habilidoso ou esteja reunindo coragem para tentar algo novo, agora é a hora de seguir onde suas paixões o guiam. Seus sentidos se aguçarão e você descobrirá que é fácil acalmar seu corpo mais tarde hoje, quando Vênus se alinhar com os nodos do destino. Você é uma pessoa simples e por isso lhe falta tática na hora de lidar com os relacionamentos. Isso pode até fazer você sofrer às vezes, mas é tudo momentâneo, a simplicidade dominará qualquer coisa manipulada. Mantenha sua sensibilidade sob controle. No entanto, você também poderá passar bons momentos com seus entes queridos. Você tem um tipo de criatividade que não conhece limites hoje, escorpião, e um tipo de originalidade que não conhece limites. Como você vai expressar essa rica criatividade que abunda dentro de você? Se o seu ambiente não permite que você expresse essa criatividade, mude de ambiente e tente criar uma nova realidade para você. Esta é a única maneira de usar essa energia incrível de forma produtiva. Você pode ficar particularmente envolvido com uma determinada ideia ou assunto hoje, querido escorpião. Você obtém uma janela única para áreas onde você pode estar tão apegado que está perdendo outras áreas. Também hoje, o Sol inicia seu trânsito em sua quarta casa solar e, até 18 de fevereiro, pode haver lembretes poderosos de suas raízes, alicerces e laços mais próximos. Você traz cura, refinamento e organização para a sua vida doméstica e relacionamentos familiares durante este ciclo. É também um momento de entrar em contato próximo com o que está em seu coração e de se alinhar no nível psicológico. Não é o ciclo mais aventureiro ou extrovertido na jornada do Sol através do seu mapa, mas é vital para estabelecer um senso de identidade, conforto e maior autoconhecimento. Cada vez mais, você encontra maneiras satisfatórias de relaxar e se sentir confortável. As ambições mundanas ficarão em segundo plano nas próximas semanas. Embora os interesses e responsabilidades externos ainda sejam importantes, este é um momento para honrar sua necessidade de tempo para se reabastecer e centrar, bem como de alguma familiaridade ou rotina. A mensagem dos anjos confirma que os sinais que você tem recebido são enviados do céu. Penas, moedas e outros sinais em seu caminho são lembretes de que você é amado e nunca está sozinho. A verdadeira abundância está a caminho para você, escorpião. Mantenha-se presente e distindo aonde pretende concentrar a sua atenção, adotando uma mentalidade de vencedor face aos desafios que possam surgir. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. A torre invertida. A torre invertida sugere que emoções intensas ou eventos repentinos que podem ter afetado sua estabilidade emocional recentemente estão começando a se dissipar. Você pode estar encontrando maneiras de reconstruir e estabilizar seus sentimentos. Cinco de copas. O cinco de copas sinaliza a possibilidade de você ainda se sentir afetado por perdas ou decepções passadas. Embora a lua invertida indique melhor emocional, esta carta alerta para a importância de liberar o passado e focar nas oportunidades e emoções positivas que estão disponíveis no presente. Justiça. A justiça conselha a buscar equilíbrio e imparcialidade em suas decisões e ações. Se você se deparar com situações conflitantes, tente abordá-las de forma objetiva e considerando as consequências a longo prazo. A justiça prevalecerá quando você tomar decisões baseadas na verdade e na justiça. O dois de copas. O dois de copas destaca conexão e harmonia nos relacionamentos. Se você está em um relacionamento, este é um bom momento para fortalecer os laços afetivos. Se você é solteiro, pode indicar a possibilidade de um novo encontro amoroso. Preste atenção às conexões significativas em sua vida. O as de ouros. O as de ouros sugere oportunidades positivas na esfera profissional e financeira. Pode ser um bom momento para novos projetos, investimentos ou melhorias na carreira. Concentre-se na estabilidade financeira e na construção de uma base sólida para seus objetivos de carreira. Hoje, Escorpião apresenta a oportunidade de reconstruir e estabilizar emoções após acontecimentos turbulentos. Embora você enfrente desafios emocionais, a energia está mudando para a positividade. Justiça e imparcialidade são fundamentais em suas decisões, e oportunidades em relacionamentos e questões de trabalho são destacadas. Concentre-se em liberar o passado. Aproveite as oportunidades presentes e trabalhe para um futuro equilibrado e próspero. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Vá atrás do que você quer, Escorpião. Você pode estar em dúvida sobre como buscar oportunidades em sua vida profissional que estejam alinhadas com seu sistema de valores e objetivos financeiros. Se você precisar trabalhar para se sentir mais confiante, então pode acontecer quando Vênus em Sagitário fizer Sestil com o Nodo Sul em Libra e formar um Trígono com o Nodo Norte em Ares. À medida que esses trânsitos se desenrolam, você pode se sentir cada vez mais confiante para tomar decisões rápidas. Você pode descobrir que pode dar passos largos em seus objetivos quando for decisivo. Então, não se questione. Confiar em si mesmo é importante, Escorpião. Se você tem duvidado de si mesmo, tente não duvidar. Lembre-se de que você é capaz de alcançar qualquer coisa que desejar e isso inclui enfrentar seus desafios financeiros de frente. Sua autoconfiança é essencial. É fácil permitir que pensamentos negativos tomem conta de você, mas lembre-se sempre de que você é capaz de superar qualquer situação desafiadora. Lembre-se sempre disso, especialmente se os pensamentos negativos começarem a tomar conta de você. Você é capaz de vencer qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de janeiro são 26, 35, 14, 49, 28, 7. Amor diário. A dor afeta você profundamente, Escorpião. Por um lado, você detesta e rejeita isso. Por outro lado, fascina você e você adora senti-lo com a maior intensidade. Kiron, um asteroide distante nas profundezas do espaço, é um objeto celestial importante para observar enquanto ilumina como podemos vencer o trauma, o medo e a dor. No momento, ele está orbitando os céus em movimento direto no signo zodiacal de Ares. Isso fornece pistas importantes sobre como você pode evoluir e liberar tudo o que o assombra e o impede. Assim como Ares, é importante avançar e ser pioneiro em maneiras confiantes de deixar o passado no passado. É fácil para você se relacionar com outras pessoas? Você é habilidoso em suas habilidades diplomáticas, que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em gêmeos e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou a acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá demais ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar como encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tenha em seus relacionamentos. No trabalho Embora haja uma tendência natural de se esquivar de suas responsabilidades, isso pode causar problemas com seus superiores. O fato é que você está evitando o trabalho mais por hábito do que por qualquer desejo genuíno de preguiçar. É o momento certo para assumir mais responsabilidades e se dedicar mais ao trabalho. O trabalho árduo e o esforço sincero serão recompensados com o sucesso hoje. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em gêmeos e na sua casa oito. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você mesmo? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde O dia é propício para atividades e exercícios ao ar livre. Todo o estresse estará desaparecendo hoje e você acabará se sentindo incrivelmente enérgico e revigorado. Isso trará uma onda de otimismo e você será capaz de enfrentar qualquer tarefa, mesmo aquelas que vêm adiando. É provável que seu entusiasmo contagie outras pessoas em seu círculo familiar ou de amigos e todos vocês podem acabar organizando um jogo improvisado ao ar livre ou um piquenique. Durante esse período, escorpião, é importante honrar suas emoções e reservar um tempo para cuidar de si mesmo. Tente fazer alguns exercícios cardiovasculares intensos, como corrida ou boxe, para liberar qualquer energia reprimida. Carregue ou use turmalina negra para ajudar a ancorar sua energia e proteger sua aura. Comer alimentos ricos em antioxidantes, como folhas verdes e frutas vermelhas, ajudará a manter sua saúde geral. Família e amigos Não perca muito tempo experimentando vários amantes para descobrir o melhor entre eles. Você tem uma personalidade encantadora, mas devido ao azar você não pode lançar um feitiço sobre os outros neste momento. Quando você tomar uma decisão, sentirá que fez a coisa certa. As coisas podem ir de 0 a 60 com alguém especial hoje, escorpião, então esteja ciente de que pelo menos um relacionamento em sua vida poderá sofrer uma grande mudança de impulso. A lua está se movendo através do sensual gêmeos e de sua oitava casa de parcerias românticas e casamento. E enquanto ela estiver aqui, ela se alinhará exatamente no mesmo grau que o planeta da surpresa, Urano. Sob esse tipo de influência, não há como dizer o que acontecerá em seu caminho, esse é o objetivo de ser o planeta da surpresa, afinal de contas, mas esse alinhamento não é negativo por natureza, então não há razão para esperar que você ganhe. Não aproveite qualquer oportunidade que surgir até você na forma de, bem, teremos apenas que esperar para ver. Compatibilidade No trabalho gêmeos Apaixonado leão Com sorte câncer Sua cor da sorte hoje Marrom escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia que atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!